Música Salve galera, Toclas Bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer aqui para vocês, ó, novidade muito boa para quem tem essa roupa do Bob Construtor Mostrar a diferença que é você quebrar aí as paredes, aproveita o evento que está rolando aí Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó, tá acabando, hein, tá acabando Vamos aproveitar aí para pegar as paredes de level 5 Quantos cômodos você já conseguiu juntar aí, galera? Já fez duas, três, quatro, oito, dez vezes, mano Eles aumentaram a pontuação aqui, mas está valendo super a pena Vou mostrar para vocês aqui a base e tal, ó, eu estou passando do level 2 já para o level 5 Eu tinha feito a muralha e tal, eu tinha feito a muralha aqui no level 4, galera Aí veio o primeiro evento do Leprechaun, né, aí eu fui, quebrei todas as paredes de level 4 Utilizando essa roupa, guardei o material e passei as paredes de level 5, tá vendo, ó, a muralha aqui já está no level 5 Aí ficou faltando a parte de dentro, galera, haha, olha aí, ó, ficou faltando os cômodos aqui da parte de dentro, né Aí eu estava formando o carvalho para poder estar evoluindo eles aí Aí chegou esse evento, né, galera? Agora é a hora da reforma E aí, mano, vai reformar a sua base, vai manter o mesmo layout, né, que você pensa em fazer Agora é a hora, né, galera? Agora é o momento para poder estar mudando aí o layout Mas vamos lá para o que interessa, beleza? Eu vou colocar a skin aqui, vou tirar essa skin, tá? Pra falar a verdade É, vou colocar qualquer um... vou tirar, vou tirar Assim, mesmo aí normal, tá? Ela você consegue aqui no caminho do sobrevivente, ela é paga, tá? Beleza? Ela é paga Se você for, é... comprar o caminho do sobrevivente aí, galera É... o que que você faz? É, essa skin você vai conseguir pegar ela, comprando normalmente aí É nessa parte aqui do assentamento, tá? Mas para você concluir, eu tenho que até fazer um vídeo separado sobre isso Até hoje eu não fiz, eu vou avisando nas lives aí, nas playlists do zero Faz um vídeo específico só disso, tá? É, você só compra isso daqui, se você tiver o drone Ou se tiver como você montar o drone em 30 dias, tá? Porque para você completar isso aqui, cadê essa premiação aqui? Todo mundo olha, nossa, controlador de voos, né? Você não recebe ele, não Você só recebe ele se você, é... É... Completar o drone, tá? Vai aparecer a missão lá É... Faça o drone Pô, mano, mas eu preciso disso daqui, né? Para fazer o drone Mas não, isso aí é mó trollagem, tá? Vou fazer um vídeo separado sobre isso aqui É uma trollagem enorme aí que fez aí Beleza? Vamos colocar aqui então, galera Tô com um pouco aqui Ah, aqui eu peguei o do evento Tá vendo, ó? Eu vou mostrar para vocês aí Quebrando eles, tá? Tem um vídeo aí fazendo isso Porém eu vou atualizar aí, tá? Galera, vamos quebrar primeiramente aqui o piso Dá um piso aqui Tá, então foram oito blocos de pedra E seis de ferro, né? Ó, vamos colocar agora Aqui, aproveitar, tá? Vamos quebrar mais um, galera? Eu vou colar pasta, tá? Tudo que eu tô fazendo aqui eu vou colar pasta Depois Eu ainda vou mexer no layout aí, beleza? Só mostrando para vocês mesmo aí, tá? Beleza? Agora vamos ver aí com a skin, tá? Ah, deixa eu aproveitar aqui já Eu vou colocar Aqui a porta Mais uma porta Cadê tira? Vou colocar aqui A... Não, a porta é essa A porta é essa daqui Beleza E janela é a mesma quantidade, tá? Que vai dropar ali da parede Beleza? Opa Pera aí Eu tô construindo aqui Eu nem vi se eu construí, tá, galera? Beleza? Eu pensei que eu tinha Eu tinha... É, era uma só que eu tinha Tá bom Uma dessa e uma janela, né? Beleza? Agora vamos ver aí Ó, vou quebrar Fala a verdade Beleza? Vou quebrar aqui Ó Quebrar Uma quantidade de ouro de tijolos Seis placas de aço, tá? A... A porta Quebrar Beleza? Ó, oito tijolos Dezesseis placas Dezessete placas De aço, tá? Agora vou adicionar aqui, galera O... O traje, tá? Olha o traje aí Eu afasto É, esse traje aí Vamos ver se tem diferença mesmo Ou só enganação, hein, galera? Eu nem mostrei o benefício dele aqui, né? Quando você clica aqui na descrição dele Ó Dez nos trajes Aí mostra aqui, tá? Mestre construtor Você obtém mais recursos Poder derrubar construções em casa Poderia funcionar no assentamento, tá? Já que lá é a nossa segunda casa, né? Mas não funciona, não Beleza? Agora vamos quebrar aqui, ó Ó lá Ó, já viu doze Olha aí, galera Tá vendo? Viu doze Vamos quebrar mais um? Olha aí, ó Ah Doze, tá? Nove blocos de ferro Eu nem tinha quebrado o piso, né? Mas vamos quebrar aqui Essa... Essa janela, ó Olha aí Dezoito, galera Nove Tá vendo, ó Agora vamos ver isso aqui, ó Olha aí, ó Dezoito, galera Nove placas de aço Vamos quebrar uma porta agora Cadê, ó? A porta Olha aí, ó Doze e vinte e seis Placas aí Tá vendo a diferença aí Com essa skin, galera? Então se você for aí É... Demolir a sua base, né? Por reformar a sua base E qualquer coisa que você for fazer É... Com a sua base Beleza? Que envolva quebrais É... E tudo mais Olha aí, ó Tá? Você utiliza Olha, caraca Beleza? E ainda tem gente falando que o evento não vale a pena, tá? Até se você tiver já bastante recurso Cadê, ó Você pode estar fazendo esse procedimento aqui Pra poder Coloca as paredes Constrói E quebra Olha o tanto de recurso que você vai estar gastando Primeiro É... Ganhando, né? Primeiro você reforma aí a sua base, né? Galera, deixa eu colar a pasta aqui Antes que, sei lá Dar um auto-save de qualquer... De algum jeito Deixa eu dar um colar a pasta aqui E, galera Antes da gente continuar aí Eu gostaria de mandar um salve para todos os membros aí do canal, tá? Ó Grande frag Olha, 43 meses, mano Ele tá ficando doido, né, mano? Brincadão mesmo Olha aí, galera Tanto de membros aí do canal Fábio Santos adicionou vários membros aí também Olha o GTA aí, ó Do um down É... Ah, ele parou de jogar um down Né, galera? Olha aí O tanto de gente Se torna membro também do canal, tá, galera? Tem aí na... É... Quando você se torna membro Tem o grupo aí O Dark Dark VIP, tá? Vai na guia assinatura aí, ó Olha lá A carta... Eita, pega Muita gente mesmo, galera Até tem outra página, velho Caraca, hein, velho Obrigadão mesmo Todo mundo que é membro do canal aí, tá? Vocês fortalecem demais aí O desenvolvimento e o crescimento aqui Ó Dark parceiro aqui, tá, galera? Ele tá feio Eu pensei que já tinha tudo isso que tá aqui parceiro Já pensou? Trinta e nove milhões de reais Por mês aí, hein, galera? Beleza? Tamo junto O Michael e o Alessandro Beleza? Obrigadão mesmo pelo apoio aí, ó Os Dark cores, tá, galera? Tem os níveis aí Você pode estar escolhendo aí O nível que você deseja Tá vendo, ó? Liberam umas figurinhas aí Coisas bem interessantes aí Legais também, né, ó Olha lá, galera Beleza? Crição pra geral aí, ó Tá? Os membros aí Dark aprendiz Tá vendo, ó? Cada nível tem bastante, mano Obrigadão mesmo, tá? Beleza? Ó, os Darks aprendiz aí também Eu vou ver se... Tem vídeos? Tem uns vídeos contadores de história aí Eu pretendo... Olha, ele levanta... 40 e... 30 e jota Eu tô pensando em trazer... Pensando não Tem que trazer mais vídeos aí, tá? É... Só para membros Já tem alguns Beleza? Se você tiver ideia aí Ou alguma sugestão de... Você deseja que eu... Que eu venha aí Que eu traga pro canal, né? Inclusive aí para membros Você pode estar deixando aí nos comentários Ou me chamando no PP Beleza? Olha aí, galera Eita, a base ela voltou ao normal E já considere também Deixar aquele likezão da hora Para fortalecer, tá, galera? Likezão aí é grátis Monstro É... Tá vendo? Voltou tudo Então vocês viram aí a diferença Da skin Para você poder estar Reformando aí a sua base Né, galera? Tá faltando piso O que é que eu vou fazer? Se eu já quebro essa parte aqui Tá vendo, ó? Já reformo o meu banheiro Né, galera? Eu vou quebrar essa parte aqui Deixa eu ver como é que tá Ó É? Eu já volto com nove pisos ali, ó Quebrar essa aqui Com a roupinha do pobre construtor Né? Quebrar Algo... Ah, meu Deus Nossa, algo está no caminho Deu um baú, né? Cadê? Deu um baúzinho aqui, cara Certo? Tirar esses baús daqui, ó Beleza? E agora vamos quebrar Essa... Vai quebrar a... A parede também, tá? Tá? Quebrar os dois juntos Problema não Tô com a skin do Bob construtor Eita, agora vamos colocar... Certo? Eu a garanto E... Aqui Parede Levels A porta É... E agora a porta Porque... Tá, deixa eu quebrar Vai Vai Essa... Essa... A porta só tem uma, né? A porta eu vou ter que tá Craftando ela Só vem uma no pacote Ah, deve ter duas, né? Tá, é restante aí Olha aí o banheirinho Tá, tá Pelo top É quatro Agora eu só tenho que tomar cuidado Aqui Deixa eu ver Qual ele tava... Não, 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 não Não tava ali, não Ele tava certinho aqui Virado pra cá, ó Olha, galera Então coloca ele aqui, ó Esse aqui também Ele tava aqui O outro ele tá virado ali Ah, ah, ah Eu tenho que evoluir esses baú depois Caraca, tem baú ainda na base A parede já tá level 5, hein? Olha aí, galera Ah, como é que ficou? Ah? 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 Chico, não é? Chico, último Ah Agora vamos continuar ele. Deixa eu ver se eu consigo estar fazendo mais alguma coisa. Aqui, ó. Agora vamos quebrar o peso. Então, adiciona aí. Fica olhando aqui. É, agora... Utilize... Isso! Desce demais! E essa janela? Tá, não vou colocar a janela aqui no quarto. Tá, essa janelinha é pra colocar ela aqui. Vou colocar... Vou tentar guardar a janela pra colocar aqui, ó. Bora... Colocar aqui. Bora. E aí, galera? O que que eu faço no meio do piso? Porque vai sobrar agora ferro, aço pra caramba. Eu evoluo... Nossa, vai ter que ter uma base monstra. Vai ficar muito da hora. O que que eu faço aí? Vou colocar esse aqui, ó. Eu deixo... Assim, como é que... O jeito que tá? Tá? Tá legal. Esse cômodo aqui, ó. Tá, você? Aqui mais uma porra. Ai, já considera também deixar o likezão aí. Se você não deixou o likezão ainda, hein, galera. Eita, mano. Deixa o like, corumbo. Oxi. Vai deixar o like por quê? É? Oxi, oxi. Que papo é esse, meu? Agora vamos ver como é que tá o inventário aqui. Vai saber que tá lotado. Farme, velho. Nossa, a parede também vai te esquecer desse detalhe. É... Tá, isso aí. Tá lá. Deixa não é tão importante assim. Guarda aí. Ah. Joga e pega. Vai ficar com a parede do inventário, né, galera? Só tem um piso, só. Vai. Já gastou todo já, galera? Poxa, tem uma janela só? É... O que que eu vou fazer, então? Tem só mais uma. Tem? Tá vendo? Esse meio aqui, ó. Aqui eu vou evoluir essas partes. Level 5 vai ficar esse meio. Transforma ele em level 4, cara. Isso aqui, ó. Tá vendo? Transforma ele... É level 4? Tem os paus também pra evoluir. É bom ter material guardado, mas tem... Material guardado. É... É... É aqui. Quebra... 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 Desce. Desce demais. Desce demais, galera. Olha como é que ficou a base aí, ó. Tá? Toda trajada no level 5. Tá full power, praticamente, né? Caraca, que legal, hein? Agora ficou faltando essas partes aqui, ó. Tá? Obrigado, aí, Kefir. O CVT foi muito bom. Tá? Do outro que... Que fizeram... Fechar a muralha, né? No level 5. Fechar a muralha. Fica, galera. E agora, nesse... Evento que trouxe agora. É... Vou conseguir fechar partes de dentro. Caraca, obrigado mesmo. Home. Beleza? Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixe a sua avaliação aí no vídeo, tá bom? Vai embora com likes ou não. Beleza? A avaliação é muito importante. E o seu comentário também. Tá? Deixe aí o comentário que eu respondo. Marca o coração e eu respondo todo mundo, tá? Então é só deixar o seu comentário aí. Que é sucesso. A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu. Um grande abraço. E... Fui. 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 Fui.